Os planos de saúde coletivos não poderão ter reajustes mais de uma vez por ano, segundo as novas regras publicadas pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. As normas já existem desde maio de 2008. Nesses casos, pela determinação da Agência Nacional de Saúde, não poderá mais haver esse tipo de prática, mais de um reajuste em um período de 12 meses. Geralmente, após 30 dias da resolução normativa, as operadoras têm que estar adaptadas a seguir essa nova norma. Outra norma adotada é nos planos individuais e familiares, onde os dependentes podem continuar no plano se o usuário principal decidir sair. O cliente deve analisar as empresas que oferecem esse tipo de serviço. Quando você está buscando contratar um plano de saúde, você verifique junto à Agência Nacional de Saúde todos os dados referentes àquela operadora de plano de saúde. Ele deve verificar o índice de reclamações da operadora de plano de saúde, junto à Agência Nacional de Saúde. Ele deve verificar a solidez e a rede credenciada dessa operadora. As regras afetam os planos empresariais e os chamados planos por adesão, oferecidos por sindicatos, associações e outros tipos de pessoas jurídicas. Veja o que mudou nos planos de saúde. O reajuste em planos empresariais e coletivos por adesão podia ocorrer mais de uma vez por ano, desde que houvesse acordo entre as partes. Agora, com a nova norma, não pode haver reajuste mais de uma vez a cada 12 meses. Já no caso de carência e doenças pré-existentes em planos empresariais, as mudanças foram as seguintes. Antes, era proibida a carência ou cobertura parcial em casos de doenças pré-existentes para planos com mais de 50 pessoas. Com a nova regra, fica proibida a carência ou cobertura parcial em casos de doença pré-existente para planos com mais de 30 pessoas. A Agência Nacional de Saúde determinou ainda que após o cliente assinar o contrato, deverá receber um manual de leitura do documento para facilitar o entendimento do mesmo. Refere a dúvidas da cobertura, qual doença que cobre, qual hospital que cobre. Obrigado. O que é isso?